Foi durante o café organizado pela Associação Comercial e Empresarial de Francisco Beltrão. Entre os representantes da Sanepar, o gerente comercial do Sudoeste, Ativo Miguel Beyer. Até 2033, a Lei do Marco Legal do Cenamento Básico prevê que os investimentos cubram 90% de todos os municípios brasileiros. Parte dos investimentos vai para o custo que os usuários pagam mensalmente. É lógico que todo um investimento, ele sempre parte desse investimento, ele vai para a tarifa. Mas a Sanepar procura utilizar o subsídio cruzado, que é utilizar os recursos dos grandes municípios para aplicar nos pequenos. É isso que preconiza a Lei 14.026, a utilização do subsídio cruzado para que o cliente não seja onerado totalmente na tarifa pelos investimentos que são executados. O representante da Sanepar explicou como está a cobertura na regional de Francisco Beltrão. Na regional aqui de Francisco Beltrão, nós estamos com uma média de próximo de 60% de atendimento com rede coletora de esgoto. E aqui especificamente na cidade de Francisco Beltrão, temos um índice de 80,74%. O técnico explicou ainda que em municípios da região com relevo complicado, é mais caro coletar o esgoto. O esgoto, quando é acidentado, ele não vai por gravidade, ele tem que ser bombeado. Para ser bombeado, tem que ser instalado, nós chamamos de elevatório, que nada mais é que é uma bomba que recalca, que conduz o esgoto de uma região para outra. E isso é bem oneroso, é bem custoso. O valor do investimento é alto quando se tem que fazer elevatório. Então, por isso, é da dificuldade nos municípios onde o terreno não ajuda, de ter um índice maior. Sobre a estação de tratamento de Francisco Beltrão, Beira explicou que ações foram realizadas para diminuir odores. A Sanepar tem investido bastante nos últimos anos em tecnologias, equipamentos e melhorias. Inclusive, essa estação de tratamento da Kennedy, próxima da delegacia, ela passou por melhorias e diminuiu muito, muito a questão do índice de odores. Então, ela vem investindo, sim, em equipamento, em capacitação do seu corpo técnico, em melhorias para cada vez minimizar a questão da incidência de cheiro ou odores. Obrigado.